Penetração de armadura, chat Olha isso, chat Ele esqueceu que o borgzão dá dano real, chat Meu Deus, borg O sum vai dar GG É uma berração mesmo Mas é um jumento da pô O que esse sum fez, meu Jesus do céu, velho Nossa senhora, chat Não aguento não, família É um show de aberrações isso aqui, chat É um show de aberração isso aqui, chat Meu Deus do céu Isso não é Mobile Legends não, velho Isso aqui é o circo de Soled Só tem, meu Deus, isso é um circo, chat Misericórdia, velho Meu Deus do céu, família Nossa senhora, olha o nível dos jogadores, velho Da SoloQ, do Mobile Legends Isso aqui virou jogo de palhaço Isso aqui, não, isso virou jogo de idiota, chat Não tem condição psicodélica pra isso não, velho Nossa gelatina, você é louco, doido Você fez penetração de armadura Você fez varinha brilhante Capacete amaldiçoado Meu Deus do céu, velho Esse cara tá estudando muito Mobile Legends, velho Olha isso Nossa senhora, mano Só pela misericórdia do Senhor Não tem condição não Meu Deus do céu